Cuidado, porque não é difícil que haja uma decisão e que haja deporte. É uma constatação, se a pessoa tiver uma taxa, imagina a gente que está aqui na rua, tem certeza que não tem nada primário fazer por isso. Não é impossível que haja alguma tragédia no dia em algum lugar. Vamos passar de lá, tá bom? É prudência, né? Vai andar aqui pra lá, eu me chamo de marimboto, o arroz dele, eu sei pra cá, por que eu vou me arriscar? A coisa está assim, ó, me chamo de marimboto. Então, nós somos a paz, mas tem quem não é. Nós poderíamos até debater ideias, mas tem quem chega no ponto e não debate mais, não quer ser convencido. Já tem as suas convicções e acaba gerando violência. Então, e aqui nós estamos sugerindo não votar em ninguém e deixar a dor pra ninguém. Estou tendo todo cuidado aqui pra que não fique nada subentendido. Estou explicando qual é a nossa forma de ser, de viver, segundo a luz da palavra de Deus. Se vou obrigar pro candidato, a gente não tá me perdendo a nossa forma, deixa ele brigar. Depois eu me perdi o candidato, e nós ficamos lá. Sem perder a comunhão com o Senhor. Vamos cantar, Amém. Dois e quatro. Dois e quatro.